Então vai lá! Torta de kiwi e limão, pra massa! Uma xícara de farinha de trigo, meia xícara de chá de açúcar, um ovo, meia xícara de manteiga, uma gema, canela, pro recheio, três ovos, uma xícara de açúcar, dois limões, um limão galego, se você tiver, ou então limão siciliano, meia xícara de manteiga, um kiwi, três limões e uma laranja pra decorar. Muito simples, fácil. E a hortelã, é claro, né, que não pode faltar, eu sempre utilizo nos doces aí. Bom, gente, massa de torta é massa simples. Coloquei aqui, a única diferença nessa massa é que ela tem uma gema a mais, o que vai deixar ela muito mais brilhante e muito mais bonita. Então eu aconselho você a fazer esse tipo, essa modificação, que eu aprendi tem pouco tempo, né, se você for ver as massas que eu fazia anteriormente, eu não colocava essa gema extra. E essa gema extra realmente dá um resultado melhor, porque ela dá uma cor e um sabor um pouco mais aguçado, eu acho que vai ficar mais especial. Vamos, nós temos uma ligação? Ema, então, alô! Alô, Gabriel? Oi! Oi! Eu queria saber qual é a diferença que a gente tem que temperar do peixe de água salgada e do peixe de água doce. Tem muita diferença no tempero, no sabor. Ó, dona Valkyria, tudo bem com a senhora, querida, coração? Beleza? Tudo bom! Oi, que beleza! Você tá falando lá de pirapó, né? Isso, pertinho! É, que pertinho! Bom, olha só, é uma boa pergunta essa que você falou sobre os peixes de água doce e os peixes de água salgada. Geralmente, Valkyria, os peixes de água salgada, eles têm um sabor mais delicado, mais leve, por isso que o preço deles é um pouco a mais. Além, é claro, da dificuldade de você ter um peixe desse aqui em Presidente Prudente, né? Que é um pouquinho longe da praia. Ou em Pirapózinho também, né? É, mas a diferença no sabor, gente, por ele ser um pouco mais delicado, você tem que colocar um pouquinho menos de tempero, não abusar tanto de ervas, principalmente não aqueles peixes de couro, como às vezes um cação, né? Que aí você pode colocar um pouco mais de tempero. Mas que nem um salmão, um linguado, que são peixes de mar, é você colocar um pouquinho menos tempero, não tantas ervas, não carregar tanto nas ervas, para que eles fiquem com um sabor mais, assim, suave, mais leve, mais gostoso. E realce o tempero no peixe de mar, é para realçar o sabor que ele tem, que é um sabor mais delicado. No peixe de rio, como é um peixe, não tanto a tilápia, que já é um peixe de rio, mas é um peixe mais leve, se você for pegar aí um pacu, eles necessitam de um tempero um pouco mais forte, bastante suco de limão, vinho branco, alho, cebola, para que ele fique mais forte e dê aquele tchan que precisa no peixe de rio, beleza? Beleza, Gabriel, obrigada, eu adoro o seu programa, viu? Eu assisto todo dia. Valeu, querida! Obrigada, um beijo! Apenas não vale o seu assistível, tem que fazer também, tá? Pode deixar, um beijo, tchau! Falou, tchau! Olha só, gente, coloquei então farinha, os ovos, a gema, né? Ovos e gema, um pouquinho de manteiga e o açúcar. E vamos dar uma olhada agora no que o seu tião tem para ensinar para a gente sobre uma vida saudável, quem sabe chegaremos aos 115 anos como ele? Vai lá! Oh, Fiatim! Todo mundo sabe que japonês é um povo que gosta bastante de viver muito tempo, assim como eu. E o legume que deixa eles bem-vindos à silva é esse aqui, ó, a soja. Ela é um milagre que a natureza criou para nos dar mais saúde. Ela é da mesma família do feijão, aquele feijão que você come todo dia. E ela contém uma grande quantidade de proteína que deixa os nossos músculos mais fortes, pele e cabelo sempre mais novinha e conservado. Ela também contém poucas gorduras. Logo, você que tem barriguinha de polenta pode comer bastante. E além disso, ela tem muitas fibras que deixam seu organismo funcionando bonzinho, bonzinho. Além, é claro, das vitaminas e mineral. Isso aqui, ó, é quase um complexo vitamínico. Sim, aquele que os artistas da novela das oito vivem fazendo propaganda. Tamanho número de coisa boa que ela tem. Consumir soja todo dia auxilia, olha só, na diminuição do colesterol ruim, ajudando o seu coraçãozinho, ó, bater bonzinho. A soja também é boa para aquelas mulheres que estão sentindo muito calor por causa da menoparsa. Ajuda também a quem tem osteoporose, diabetes e arteriosclerose, que são toda doença que nós, velho, adora ter. Bom, então, minha nega está preparando uma boa salada de soja com tofu para o teãozinho aqui ficar benzinho, benzinho. Vamos lá! Tá aí, aprendeu um pouquinho mais sobre a soja. Deixa eu mostrar como é que ficou a massa depois que você mexeu ela, trabalhou ela. Quanto menos você trabalhar a sua massa, melhor ela vai ficar. Ela tem que ficar uma massa assim, ó, bem quebradiça. Aí, a partir disso aqui, eu vou colocar numa travessa. Pode ser uma travessa de alumínio, uma travessa refratária. Não precisa passar nada de manteiga, nada de óleo, nem nada. É só você colocar a massa aqui e espalhar para que ela fique bem bonita. E aí você vai colocar para assar em forno ultra super master quente. E enquanto eu vou abrindo aqui, a gente vai para o intervalo rapidinho. Você já sabe que eu estou conversando aqui com o ator Fábio Moraes, que está em cartaz aqui, hoje em Presidente Prudente, convidando, né? Às 21 horas, no Teatro Municipal. Isso. Embaixo da Prefeitura. Embaixo da Prefeitura. Ele já sabe até onde é, velho. Embaixo da Prefeitura, com A Vida é uma Comédia, que é um espetáculo super legal. Se você não acredita, dá uma olhada lá na internet no que o pessoal comenta. Só a gente falando que dá risada, que é bom, então você não vai perder. Você que é aqui de Prudente, região, Pirapauzinho, Machado, Marcondes, Santos Pedita, é tudo cidade aqui. Tudo megalópolis aqui da nossa região. E a gente vai para o intervalo rapidinho. No próximo bloco a gente volta. Não pode falar mal de Pirapau, que o nosso amigo Mika aqui, mas não é mal, pô. Cidadinho, cidadão. A gente vai para o intervalo rapidinho. Eu sou o Gabriel Aleixo e você está no Band Gourmet. Não saia daí. Tá aí galera, nesse intervalo aqui eu já preparei a minha massa da torta para ela ficar bem bonita assim, você corta as rebarbinhas. Isso aqui vai para o forno, gente, por mais ou menos uns 10 minutinhos. 10 minutos no forno, em forno muito quente. Quanto mais quente você colocar no forno, mais crocante essa massa vai ficar, mais saborosa também ela vai ficar. Então, forno ultra mega super master, vai lá ser quente 10 minutinhos e a sua massa estará assim, no milagre da televisão prudentina do interior paulista. Olha aí que beleza. Aí, já está pronta e é só você colocar ela aqui para a gente fazer o recheio. O recheio, eu vou colocar os ovos, o suco de limão. O suco de limão galego e também o açúcar numa panela e vou começar a cozinhar todos estes ingredientes aqui. Agora, Fábio, você falou então um pouquinho sobre a carreira de ator, sobre o seu espetáculo. Você também teve já outros espetáculos que você já esteve encartado, né? Mas aí eram espetáculos... Eram espetáculos com elencos grandes, né? Já fiz espetáculo infantil, fiz... Esse é o meu décimo segundo espetáculo, é o primeiro solo. E fiz também três musicais, três ou quatro musicais. Eu sou metido a cantar também, me peça para cantar, pelo amor de Deus. E eu participei de alguns musicais também. Eu não vou pedir para você cantar, mas eu queria que você desse uma paninha de alguma... Bom, não sei se você quer... Pode ser do stand-up? Pode ser. Eu estou sem peruca, sem nada. Pode ser, é. Se você quiser, a gente tem as perucas aqui. Não, obrigado, obrigado. Beleza, pode ser agora? Pode ser, manda ver aí. O pessoal que é casado, né? Esse dia, eu sou casado também. Esse dia, eu fui para a balada com os amigos. Aí, quando eu vi, era seis horas da manhã. Eu falei, meu Deus, ferrou, né? Fui para casa, cheguei, minha esposa abriu a porta e falou, Fábio, onde você estava? Eu falei, onde eu estava? Porque quando você não consegue falar a verdade, você repete a pergunta que a pessoa faz para você, né? Com certeza. Eu falei, onde eu estava? Onde já se viu? Falei, eu vou tomar um tacar onde eu estava. Falei, o teuzão, onde eu estava? Onde eu estava? Você olha com o Pernambuco, onde eu estava, mulher? Porque dá tempo de você pensar na resposta que você vai dar. Na mentira. Você começa a tacar. Você fica perguntando que você vai pensar na mentira e você vai contar. Aí eu falei, você quer saber onde eu estava mesmo? Eu fui dormir na casa de um amigo meu. Aí ela falou, foi dormir na casa do amigo seu? Eu falei, é. Aí ela deixou eu entrar e fui dormir. Aí eu errei, deixei meu celular ali em cima da mesa. Ela pegou meu celular e ligou para os meus dez melhores amigos perguntando se eu havia dormido na casa deles. Dos dez que ela ligou, oito juraram que eu havia dormido na casa deles. E dois falaram aqui, minha senhora, o Fábio está dormindo e pediu para não acordar, não. Então é isso que a gente fala sobre fidelidade. Que nós homens somos infinitamente mais fiéis que vocês, mulheres. É isso aí. Sabe muito, sabe? Eu vi aqui, eu vi aqui alguns câmeras dando risada, porque já deve ter acontecido. Um monte de desculpa já, né? Dá para ver aqui. Agora você falou, sou... É, já teve um monte de gente aqui, uns câmeras aqui dando uma risadinha, tipo, um olhando para o outro, com aquele jeito assim, ah, fui eu, fui você. Agora, Fábio, posso complementar isso aí? Pode. E se fosse uma mulher? Cara, mulher é assim. A mulher, por exemplo, ela... As mulheres competem entre elas, entendeu? É, é... Se alguém vai roubar o seu marido, eu sou a melhor amiga. É bem isso. Se o seu namorado... Se liga para ver, oh, ela dormiu... Não, ela não dormiu aqui não. Ela estava na boate, até a hora, não sei o que. É assim, é desse jeito. Entendeu? O que elas querem conectar mesmo. Na boa. Não sou machista. Lá no espetáculo, eu falo bem das mulheres, vocês vão ver isso hoje à noite. E falo bem dos homens também. Fica equilibrado. Eu contei uma aqui rapidinha. Deixa eu contar outra, rápido. É, um dos personagens, John Vanda, né? Ele falou, eu estou tentando vender uma Brasília e não consigo. Uma Brasília velha, bicho. Eu estou investindo no marketing dela, porque toda vez que eu escrevo no vídeo dela assim, eu escrevo assim, Vando. Aí vem um gaiato, escreve embaixo assim, Duvido. Então é mais ou menos isso que a gente vai ver hoje lá. Hoje é das 21 horas no Teatro Municipal, A Vida é uma Comédia. Aí, ó, só palinha. Você já viu como é que é que vai ser o negócio. Desde o stand-up comedy, aí os personagens, John Vanda, aliás, você... Já falo pra você, meu querido. Entra lá na internet, YouTube, bota lá, Fábio Moraes, você vai ver lá o videozinho do John Vanda, meio bêbado, meio caindo... Caracterizado lá. É, meio caindo nas laterais, assim, meio se segurando de um lado e de outro. Isso. Bem aqui. Parece muito com um amigo meu, viu? Parece muito. Aliás, acho que bêbado tem tudo daquele mesmo jeito, né? Tem, a mesma coisa. E quer ter razão de tudo, né? Não, velho. Tem aqueles estágios, né, da bebida. Tem uma hora que você fica... É, é... Valente. Valente. Você fica aí, alegre. Tem uma hora que você fica rico. Fica rico com tudo, né? Promete fazenda por pouco. É, promete fazenda. Todo mundo é amigo. É bem isso. É, mas dá uma beleza, né? Tudo isso graças ao Mr. Chocolate. Ó, coloquei o açúcar. O suco de limão, gente, ele vai proteger as gemas pra que elas não passem do ponto. E agora isso aqui eu vou cozinhar até que ele comece a engrossar e comece a ficar mais firme. Não coloque nada de maisena. Se colocar maisena nisso aqui, gente, vai voar panela aí pra sua televisão 3D, meu querido. Vai voar, vai voar. Porque se colocar maisena nisso aqui, vai ficar uma pedra, vai ficar implotado, vai ficar ruim. Não é um creme com maisena. É simplesmente as gemas, o suco de limão e o açúcar que a gente vai mexendo aqui até dar o ponto. Enquanto eu vou mexendo isso aqui até dar o ponto, né? Que vai ainda um tempinho aqui. A gente vai dar uma olhada no que que ela... Ah, nossa musa inspiradora. Muito! É, Dona Maria. Vem aqui com a física dos alimentos e ensine um pouquinho pra esses pobres mortais. Vai lá, minha querida. Oh, Manoel! Vai pegar as suas pelucas, as suas boxers, seu relaxado. Manoel gosta muito do chocolate. Outro dia, Gabriele ensinou que tinha de fazer um monte de ações antes de usar o chocolate. Esquentes, frias, esquentes, frias. E tudo tem um porquê. O chocolate é uma mistura muito bravinha, assim como eu. Suas moléculas não gostam muito de se unirem. E pra fazer com que isso aconteça, é muito importante se derreta o chocolate e depois abaixe a temperatura a 26 graus. Sempre mexendo. E você vai fazer isso adicionando chocolate frio. Por último, aqueça só um pouquinho e pronto. Fazendo toda esta sequência de esquenta, esfria, esquenta, as moléculas de gordura estarão todas alinhadas assim. Todas juntinhas, junto com as moléculas de proteína. Fazendo com que o chocolate seque rapidamente e fique muito mais reluzente. Lembre-se sempre que água e chocolate são igual a eu e a Amável, minha vizinha galinha. Nós não se misturamos, assim como o chocolate e água. Porque a água desestabiliza o chocolate, acabando com ele. Oh, Manoel, pare de ver a portuguesa, porque ela já subiste. E o ano que vem não vai ganhar em nada na primeira divisão. Vá cuidar da padaria. Bate o pé, bate o pé, bate o pé. Foi assim que meu amor me prendeu. Bate o pé, bate o pé, bate o pé. Bate o pé, faça assim como eu. Aí bate o pé, bate o pé, bate o pé. Foi assim que meu amor me prendeu. Tá aí, gente. Dona Maria ensinando sobre o chocolate. E aqui, gente, olha, eu tenho o creme de limão. Olha como ele rapidamente já começa a engrossar e começa a querer pegar no fundo. Então, pra isso, você tem que estar sempre aqui, ó, mexendo. E a hora que ele estiver no ponto, que vai ser um ponto bem firme, aí você vai adicionar a manteiga. A manteiga gelada e vai colocar aqui, vai dar aquela mexida básica e depois a gente vai colocar o kiwi. Kiwi que é essa fruta bonita aqui, que parece, inclusive, com nossos amigos câmeras, com o Beto, parece muito com você, não? O kiwi é a sua cara, peludinho por fora e é uma fruta por dentro. Que lindo! Oi, meu gatinho! Vamos lá, gente, ó. Então, ó, como ele já está no ponto aqui, eu vou colocar a manteiga. E agora, ô, ô, Fábio, eu queria saber como que funciona o... Eu sei como funciona a criação dos personagens, da Dona Maria e tal. Como que você pensou num... Repete pro pessoal ali, pro pessoal... É um bêbado, um malabarista de sinaleiro que foi formado em Direito, mas não passou no exame da ordem dos advogados, um gaguinho que o sonho é ser locutor de rodeios, e um cantor de barzinho. Esses são os personagens. Como que funcionou? Observando, observando as pessoas. Lá em Maringá, tem... Cada sinaleiro tem oito malabaristas, né, cara? Já foi fazer um circo do seu léu lá. É verdade. Não só em Maringá, viu? Sim. E o Kiko, que é um malabarista de sinaleiro, eu... Maringá, no Paraná, tava muito difícil o pessoal passar no exame da ordem dos advogados, e os advogados estavam tentando fazer de tudo na vida, menos advogar. Eu falei, ah, então eu vou ter que pegar essa ideia aí e vou criar um personagem. Então, é muito observando as pessoas, né? Cantor de barzinho, eu sempre achei... E o cantor de barzinho, ele tem uma... Todo cantor de barzinho, você pode ir na lua, que o cantor de barzinho tem o seu ataque carioca, cara. É, de malandro. É, aquele carioca. Vamos fazer uma música pra vocês, né? Estamos aqui essa noite. Sempre com aquele eco. Aquele eco no final, aquele R arrastado e o X, né? E até o nome do personagem é Carlos, né? Que eu falo que tem quatro R's no meio, seis X no final. É Carlos, né? Então, é observando as pessoas, o dia a dia, né? E a gente conversa muito com pessoas e aí a gente acaba criando um personagem, fica fácil. E texto tem bastante. E crítica, a política também no Brasil tem bastante, que isso aí tem todo dia, né? Tem, todo dia tem alguma coisa interessante, nova e bonita pra você criar aí, gente. Sem dúvida. Nesse stand-up. Com certeza. Bom, gente, ó, coloquei o kiwi aqui. Aí eu vou colocar também... Você pode decorar a torta inteira. Pode decorar o centro. O legal, gente, é que o kiwi, ele combina muito bem com o limão. Por quê? O limão, ele tem esse lado meio ácido. O kiwi, ele é extremamente adocicado. E esse creme, gente, diferente daquele creme de leite condensado com limão, que fica extremamente doce, duro e não fica assim, aveludado, igual esse creme, que fica aveludado por causa da manteiga. A manteiga, ela dá um gosto, um sabor. O limão galego também dá um perfume. Eu vou colocar um pouquinho de morangos e algumas fatias de laranja aqui pra terminar de decorar. Depois eu vou pegar o meu peixe que já está no ponto. E eu queria, Fábio, encerrar com uma última palinha aí. Lembrando que pode fazer o seu merchandising aí. Ok, ok. Mais uma vez. Vamos lá, hoje, às 21 horas, no Teatro Municipal. Eu, Fábio Moraes, com o espetáculo A Vida é uma Comédia. Teatro Municipal, às 21 horas, produção do meu querido Nogueira, Selma Nogueira. Aí, e pode dar aquela sua última palinha. Então, eu vou fazer um trecho do Kiko aqui, né? O Kiko é o malabarista sinaleiro. E ele fala, pô, eu tô aqui jogando minhas bolas, tal, não sei o quê. De repente, eu paro aqui no vidro aqui, ó. Uma mulher parou, abriu o vidro e fui pegar a moeda, meu irmão. Ela falou assim, o que você faz? Ela falou, pô, eu sou malabarista sinaleiro, tô meia hora jogando bolinha aqui, você vai me lembrar o que eu faço? Ela falou, eu sou malabarista sinaleiro. Aí, eu falei, ô senhora, faz o que da vida? Ela falou assim, eu sou professora do Estado. Eu falei, o quê? Ela falou, eu sou professora do Estado, velho, não pensei duas vezes. Peguei a moeda de um real, falei, tofia, vaza. Aí, não contei, ela falou assim, quanto você ganha por mês? Eu falei, ah, tia, eu ganhei aí mil, mil e quinhentos por mês. Aí, eu errei, falei quanto que eu ganhava, ela parou de dar aula no Estado, tá trabalhando sinaleirinha ali da frente, entendeu? Então, é isso aí, hoje a noite é a vida e é uma comédia, no Teatro Municipal. Tá aí, Fábio. Gabriel, muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença. Parabéns pelo seu programa. Obrigado, obrigado pela simpatia. Olha que torta bonita, gente. Opa, Mica, desculpa, meu querido. Opa, tirei aqui da sua frente. Deixa eu mostrar como é que ficam os papiotes, gente. Os papiotes, depois de assados, você vai servir ele assim mesmo na mesa. Você coloca só um arrozinho e ele já fica... Olha que perfume, velho, tá cheiroso. Maravilhoso, tá danado na boca. Um com camarão, outro sem. Mais camarão pra você. E beleza. Galera, muito obrigado pela sua presença, pela semana que foi uma delícia. E semana que vem tem mais Band Gourmet e eu espero você. Valeu, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho